Música 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 Olha o medo, olha o medo Pra cá, entra aqui dentro Entra aqui dentro Meu Deus Já foi, já foi Que medo que é esse? O Gustavo não caiu a camisa do Mike Ele não deu de volta Mas não tá nem servindo Tá, lógico que tá, tá nervoso Você trocou com ele né? Não, ele devolveu isso aqui pra mim Era sua e ele roubou sua? O Edu tinha me dado presente, o show ficou grande e falou que era pra mim Aí ele pegou pra ele, aí eu cheguei e falei ao Mike Você tem um único cabelo da tcheta né? O que que ele pegou a sua assim? Você deixou? Não, presente Foi progar de presente, aí eu falei, Max, você tem um único cabelo da tcheta e falou que acabou de ficar com ela Aí eu dei o meu balé pra ele Agora devolve o meu aí Não, esse é meu Não, esse é meu Caguei pra ele, esse é meu Não, então pera aí, deixa eu pegar o boné, depois eu te derrubo Então vai rápido, vai Que isso, Edu? Corre Daqui, joga isso aqui, joga esse Joga esse Joga esse Converso com um safado ali Daqui, daqui, dá o meu boné O Maicon O que? Você tá arrumando bagulho pra mim aqui, que esse boné aqui pelo Edu tô falando que é dele Ele me deu, aí Edu, ó Não lembro? Se não lembra, não dei Não, Edu, deixa eu usar, deixa eu usar, deixa eu usar, cara O Maicon, você roubou o boné Eu te dei um amarelo Eu te dei um amarelo Os vernão, os vermelhos e os guardados Edu, você me deu os dois Pra quando os amarelos morrer Edu, dá um amarelo no vivo pra mim Não precisa Não, a gente precisa de todo mundo de boné, vestido Não, Edu Fala isso aí Agora falando sério, Edu, lá você me deu os dois, mano Não dei, Maicon Juro por Deus Não dei Você me deu o amarelo e o vermelho Não dei, só dei o amarelo Vamos arrumar um lugar, né, Fai Vou falar mais cedo Edu, o Matheus não acreditou que já foi o campeonato O negócio é o que? Esses boné aqui são os boné de gravação Eu sempre tenho vários Pra se caso precisar molhar, fazer alguma coisa Tem um guardado Aí o Maicola provavelmente roubou esse vermelho Porque os vermelhos estavam guardados O Portuga sabe Como tá guardados quando eu tava lá Chegou os boné numa caixa assim Aí eu tava usando um boné de uma pessoa que eu não vou falar o nome Você ficou pistola da vida Você falou, aqui ó, joga essa merda fora Que mentira O amarelo é verdade, mas o vermelho chegou depois O amarelo é verdade Eu não tô nem aí pro boneco que você usa Olha que mentiroso A última vez eu só rasguei E agora o último que eu perguntei E eu, Gu, na situação, devolve o boné dele, pô Não Aqui, ó A camiseta que você me deu ontem Pega o amarelo lá O amarelo eu dei pra ele O amarelo desse aqui, ó, Gu Pode não pegar Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Não, vou usar o amarelo Só vou usar, cara Não vou ficar com ele É engraçado que na coeduce é forgado, né Eu tô pedindo pra usar, cara Não tô pedindo o negócio Não, eu te dou Vai lá, Gu Pega o amarelo Esse vermelho aqui é meu Pega o amarelo Tem igualzinhos aqui, ó Meu, que eu uso Ele vai me dar mais um boné Você lançou a camiseta pra ele, pode pegar Ele vai me lançar Não, me lançou de volta Olha, o boné nem cabe na cabeça dele Olha aqui Eu só vou te lançar Tá marcado o nome de bagulho Eu apertei aqui, ó Eu só vou te lançar um boné Se você usar o kit hoje Aquele kit lá Que kit? Ficou bonitão, hein, Duque? Não, amarelo Pega o amarelo Pode dar onde tá o amarelo Tá lá no quarto dele, vai lá lá Só vou pegar pro seu, mano Gente, eu trouxe dos Estados Unidos Uma pílula que deixa tudo doce Eu gravei um vídeo pro outro canal Onde um monte de gente experimentou e tal Só que o Havanha tava fazendo live A hora que todo mundo tava experimentando Ele tá descendo, ele tá descendo? A gente vai fazer assim Eu vou falar pra ele que o limão é doce Pera, pera, já explica Que que é isso, Havanha? E aí, Havanha? Tá nervoso? Hã? Tá nervoso? Não, que eu pisei no negócio ali O que aconteceu, cara? Trouxe pra você o presente hoje Que presente? Limão Eu vou comer limão, hein? Não, é sério É sério, é sério, é doce Limão doce, faz isso É doce, ó Dê Quer ver? Dê, prova Já te agradou É doce É doce É docinho, gostosinho, Havanha Prova aí, Victor Prova aí, Gu Prova aí, Gu Prova É doce, Viado Que doce, tá maluco? Olha, chegou lá com um beijão, boy Não, Matheus, mostra pra ele que é doce É doce Ó, ó, mostra pra ele que é doce Olha só a boca que tá azia Ó Mostra o estranho direito, Havanha Ó, ó Ele pegou errado Pega o Havanha Mais clarinho Ó Deixa eu ver aqui Ó Deixa o Micola ver Vê se é bom, Michael Nossa, mano, parece laranja mesmo Prova o Miclarinho Pega o Miclarinho, Havanha Pega isso aqui Pega isso aqui Pô, é gostoso É sério, é sério O cheiro é o mesmo É sério É sério O limão é raro Chupa o limão dele Esse é do outro Deixa esse aqui Esse é o outro Esse é o doce E aí, Micola, funciona? É gostoso, mano Prova o outro Não, é a mesma coisa É o mesmo limão Não, prova, tio Não, é Isso aí eu Comi dois já Mano, que gostoso Tio, vou provar isso Ó, esse aí Chupa Dá um bonitinho de lado só pra ele ver Isso, aí, ó Ó De boa Cê tá zoando com a minha cara? Não, não quero ver O Gustavo, Gustavo Prova aqui, ó Cadê? Cadê? Dá um limão aí O Havanha que é bichado Ó, o Gustavo não curte Ó, ó Gustavo é de boa Viu? Cê tá doido? Não tem como fazer isso aí, não Olha, chega a queimar as goela Mais um, vamos ver, amanhã Prova mais um 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 Vai com vontade, cara Vai Aí, ó Ele tá zoando com a minha cara Que doce, olha Pera aí, eu vou explicar pra você Tem uma pílula nos Estados Unidos Que deixa tudo doce Os moleque tudo tomou E eles não tão sentindo o gosto Dá uma dessa, então Ó, o Micola acabou de tomar Ele foi testar ali Como foi, Micola? Foi de boa, já funcionou pra você? Mano, parece estranho Não vai as laranhas Não vai as laranhas Não vai as laranhas Não, experimenta o morango na minha cola Ó, o morango que é docinho Parece com o leite condensado Ó lá É amissurdo, mano É gostoso Caraca, mano Dá mais um Que doideira Ah, você quer fazer a pessoa... Pô, muito bom Vida a mel, mano Nossa, é uma delícia Não, vamos só pro Havanha então Dá pra provar Alguém, mais Eu tenho algumas aqui Pra finalizar Não, se for pra experimentar Tem que experimentar o limão normal Eu tenho duas Pega aí, pega aí Pega aí, pega aí Uma é do Havanha Uma é do Havanha Uma é sua Havanha Tem que chupar sem morder Só ficar chupando Igual bala Fica chupando, chupando só Isso Ela é meio azeda no começo Tem que chupar o limão Pega o limão ali então Limão inteiro Pega o limão ali então Dá o limão aí Você já provou? Já, acabou de uma pequena Ah não, deixa outra pessoa Você esse cara Você quer provar? Eu quero Tem que provar o limão antes Pra você ver que a gente não tá mentindo Fechou então Prova o limão antes Vai lá, agora vai Vai a Havanha Tá, esse caso tem que provar o limão antes Pra você ver que a gente não tá zoando Que o bagulho aí funciona mesmo Então ó Limãozinho gostoso De boné na cara Olha que cara bonita Nossa senhora do bagulho Deixa eu ver Tá bonito? Mão um pouquinho Mão um pouquinho Mão um pouquinho Gostoso Não dá não Não dá né Não dá, agora vai Prova, pode testar Agora não Tô ansioso pra saber disso daqui Tá, mano o bagulho funciona Posso chupar? Funciona ou não funciona? Muito Geral testou aqui gente O que a gente fez foi o que? Todo mundo aqui tinha testado já a pílula E o Havanha tava fazendo live Como eu tava falando Ele não sabia desse negócio Aí o que eu falei Vamos todo mundo fingir que o limão é doce Pra fazer ele chupar o limão aceto E aí ele tá aqui ó Com cara de coca Ó, todo mundo dando docinho Comendo igual o Igual fruta normal assim Não, mas acho que ela funcionou em você Havanha Prova, prova agora Tira um pouquinho da coisa Guarda ela Pra você usar depois Agora prova o limão Como é rápido assim? É o mesmo limão que você pegou Ó Que gostoso Parece que tem sal Sei lá Sal? É, quando você coloca sal no limão Ele dá uma quebrada na acidez Não sabia disso não Nossa que da hora Já deu aqui será? Gostoso hein Não, prova o moranguinho Parece laranja Pra você ver como fica doce Mas tem que passar uma água? Não Não mata e engorda Tô gordinho assim Sempre que eu li É de leite condensado Que doideira Dá o limão aí Agora você quer né? Tá gostando? Tem que tirar, tira aí Será que o doce carro funcionou já? Já Acho que sim né Vai lá, vamos ver Parece laranja Caraca Realmente Realmente E se comer comida com isso aqui? Vai ficar doce Arroz doce Tem uma marmita lá Então Vou comentar Ele tá comendo a casca vei Puxa Não Aí já Cadê a sua pílula? Quer testar louquinha? Você tem coragem de pegar mesmo do SK? Só tem aquela Quem que você expôs hoje a SK? O raboé quer fazer um teste do Pera aí, pera aí Tem que testar o outro primeiro Lá uma lavadinha aí É verdade Oi Agora eu quero fazer um teste Que teste? Tomar uma breja pra ver se vai ficar docinha Testa o limãozinho antes Vamo ver Hum, que delícia Meu Deus Meu Deus Vou experimentar esse morango aqui Vamos ver como Ota, o outro Se esmorra o morango Dá uma pílulazinha pro Luquinha Passei água, tá? Meu Deus Passei uma sacra nessa aqui também? Não, não, só uma Nossa, cê é do do céu É pra ficar duas horas de aberto Mas você tá muito bom? Hum Pô, deixa pro Luquinha também, mano Deixa pro Luquinha Deixa pro Luquinha, deixa pro Luquinha, pô Que bizarro, né? Só a boca fica com a boca aqui, ó É, por causa do limão Uhum Vai lavar, vai lavar A boca fica ardente Vai lavar se não vai queimar Sai no sol queima Eu sei Tá podre o jeito com você, cara Não viu? Tá bom, tá doce do mesmo jeito Meu Deus Será que funcionou em você já? O Luquinha não chupou o limão antes Chupou? Chupou? Na verdade, Du? O que? Pimenta, pimenta fica doce Pimenta fica doce Pimenta fica também É verdade Eu que não provo Vinagre também era Mas rola agora de pimenta É Vinagre era confuso Funcionou? O limão ficou muito gostoso Muito bonito Fica bom Fica docinho Imagina se o limão fosse docinho sempre Nossa Fica bom, né? Meu Deus do céu Muito bom Agora todo mundo vai ficar com o efeito Ninguém vai comer nada É, sabe o que que é? Tem gosto de limonada direto É Verdade Parece que pede limonada, né? É verdade Deixa eu fazer um suco de limão e jogar uma pílula dentro Só pra dar Não Deixa eu fazer um suco de limão sem adoçar É Ela vai dissolver lá Fica doce Não sei não, hein? Tem que fazer um teste desse Em breve Olha lá Cala essa boca vocês dois A gente tá fazendo campeonato de FIFA Os dois um que joga Fica falando ali o negócio Chegaher com um minaninha Não, faz ai Vai jogar tudo com o mesmo time também Aêee Vai jogar tudo igual O o que tiver você vai jogar Vai deixar assim agora É o Corinthians É o Corinthians, Não é seu time? Não tem Ah! Eita O que feel Engraçado que o time do coração não joga no videogame Porque não tem É, quanti dedo não jogava Tem, tem Mas o jogador chama, tipo, Robinhos 52 Porque não tem autorização do time brasileiro Daí o jogador fica com o nome mó estranho Sério isso? Depois de enganar o Ramonha aí, coitado, com a pílula A gente vai aqui fazer os últimos ajustes do campeonato de Fifa E os dois ali, ó, os únicos dois que joga Mano, eu vou botar os dois pra jogar juntos, só de cara Vou eliminar o Gung Nossa, meus dois Tô zoando, não pode fazer isso, senão é roubado Mas que dá vontade, dá As alterações Faz dois anos que eu joguei Quanto tempo você joga? Três dias O último eu joguei o 19, mas é o campeonato do 21 Eu não joguei o 19, mas eu não joguei o 20 Não, o campeonato é o 20 Não, isso aí é o 21 Você tirou um negócio lá do controle? Tirei Porque ficava um trequinho aparecendo em cima assim Ah, vocês falaram que eu joguei, eu só fiquei configurando Jogou, jogou, ficou a hora jogando O que ele tava até agora vindo treinando com o Guibrando? Tudo apelando É mentira, portuguai, minha cara aqui Tô treinando Tô treinando Pausar aqui, né? Dá uma pausinha Dá uma pausinha aí Pra comer? Você vai pagar? Eu vi que tem um monte de coisa lá na cozinha O quê? Isso aí O quê? Não tem nada não, ele tá mentindo Se for, o que eu tô pensando é meu Ah, eu vi Pode ver? Não, não precisa Não precisa? Poxa Eu comprei os negócios, não, depois eu vou levar pra casa O que ele trouxe pra cá? Aqui é a casa do... O outro perdeu o bebê, tá mó solto, né? Vou falar, por favor, dá pra falar a verdade Que os caras estão ferrados Ah, meu Deus do céu Gente, tamo quase terminando Ali o campeonatinho de Fifa Tô brabo O que eu já mostrei pra vocês, né? Mas tá a zera Eu acho que dá pra gente fazer um churrasquinho aqui pro final de semana Só que eu tava pensando seriamente em ir pra balneário Levar meu carro pra fazer algumas coisinhas Não sei ainda se vai dar ou não Sobre a nossa árvore de Natal Ela tá 100% morta A gente descobriu com a casa tomada Tudo 220 Então queimou todas as luzinhas Vamos ter que comprar luzinhas novas Aí aproveito e já dar uma melhorada um pouco nela Porque tá bem feinha mesmo Mas ó, chegou minha câmera no tempo certo, velho Além da pílula de sabor Eu mostrei pra vocês que chegou uma câmera nova e tudo mais Se não fosse essa câmera Eu não ia conseguir gravar o campeonato, velho Porque a gente usa três câmeras Uma pra pessoa que tá jogando Uma pra outra pessoa que tá jogando E uma pra meio assim, ó Pra pegar e filmar geral Velho, salvou demais, mano Oh, tô muito, oh Tô muito feliz Chegou minhas coisinhas dos Estados Unidos E eu tô pensando seriamente em voltar lá ano que vem Em voltar ano que vem lá só pra comprar algumas coisas Porque velho, os Estados Unidos é assim, tipo Hoje em dia eu não tenho vontade mais de morar lá Depois de voltar pra cá, ver todo mundo junto Mano, é uma vibe diferente, tá ligado? Eu creio que vocês concordem com isso Que é diferente É um pouquinho mais legal É um pouquinho mais divertido E não é só pra vocês que assistem não Pra mim também, sabe? Que eu tô vivendo aqui Ter essa galera toda reunida É muito mais top Só que os Estados Unidos tem umas coisas pra comprar Que é muito da hora Então eu tô pensando seriamente em voltar pra lá Só pra ficar comprando e tudo mais Ou sei lá Arrumar um amigo meu que traga pra mim direto Porque tem uns negócios bizarros lá Bizarro E os lançamentos é tudo lá, né? Ah, tudo lá sai antes, né mano? Ah, complicação, né? Bom gente, bom gente Tamo na luta aí Gravando campeonato pra vocês Natalzinho vai ser recheado de vídeos Dezembrão inteiro vai ser recheado de vídeos Se der, eu vou pra Cancun também Não sei o que vai acontecer Porque parece que as praias aqui do Brasil Vão estar todas fechadas Inclusive, cadê o Danilo? Danilo que não queria ir pra Cancun, ó Ô Gui, chama o Dei E o Paulinho tá tacando morango Sem pílula, sem nada, moleque Tá com fome, cara? Tá, mas fui comer 11 horas da manhã Por que você comeu tão cedo? Acordei 7 horas da manhã Ué, você tomou café antes? Eu tomei Tomé almoço aí E agora antes da tarde E esse cabelo do Jimmy neutro aí? Tá podre aí, Paulinho? Não come não Não sei, eu não vou comer não Só pra saber mesmo Quanto você vai arrumar empregado aqui pra essa casa Porque tá complicado Mano, não tem como Vocês não vão conseguir dar conta É, a gente sabe Não sei A gente só sabe que não consegue nem lavar roupa, Edu Começa por aí Bro, porque vocês acordam Vão gravar o vídeo de vocês Aí eu chego Começo a gravar os meus E dos moleques e tudo Aí depois de noite Vocês estão mortos já Não tem tempo pra limpar a casa Não tem tempo pra limpar a casa Não tem tempo pra limpar a casa Não mesmo Mas não foi pra isso que eu te chamei não Falei com seu namorado de cedo sobre Cancun Ela falou com você? Você falou não Não falou? Ela falou assim que vocês vão fazer a cantabilidade de noite? Ah, cantabilidade Tem que fazer, ué Tá complicado Então, tenho umas notícias As praias do Brasil estão todas fechadas Não vai ter reveillon em lugar nenhum E aí as passagens de Cancun subiram Porque a gente não comprou antes Dobrou então Dobrou E vai subir mais se a gente continuar esperando E isso dobrou pra quanto? Dobrou pro dobro Aquele preço mais... Não, não Aquilo lá era com tudo Hotel e tudo Só subiu as passagens O cara que dá a gente de viagem lá Tá tentando ver um bagulzinho bom pra nós Mas quando ele achar o brabo Nós vai ter que comprar Tem que ver se vai dar pra comprar, né Edu? Não tem que vai dar Não, é real Você vai passar um reveillon aonde, Danilo? Tudo bem, pode Se não tiver condição eu posso qualquer lugar D? Não, é dedo Eu não vou ir pra ficar endividado aqui depois Todo ano você vai pra praia E continuar Podia ser... Mas esse ano vai estar fechado Ah, mas fica aqui Não é por causa da minha culpa Eu vou pra Cancun Eu vou pra Cancun Fica com nós, cara Não vou A gente acabou de ter mudança Tem que ficar... Deu, um reveillon aqui vai ser chato Eu sei, mas é um dia só Vocês vão ficar bebendo, fumando aguilha Um dia não, é três O dia trinta que vai ficar parado O dia um e depois na volta o dia dois ainda Vai ser três dias morto Você vai estar lá com seu bimbom Nesse namoradinha lá do lado só Arruma uma namoradinha Deu, você vai Não tem aquela música que você canta? Não Pra arrumar problema é um sozinho Precisa de duas pessoas, não Vamos ver, vamos ver Passa o preço certinho Tem que colocar na balança E você vai pra onde final do ano? Não sei Eu ia pro Rio Ah, tem um rio aqui embaixo Pertinho Bora comigo então Paulinho nem chama mais dele pra lá Paulinho vai Você eu chamo porque Por mais que você briga assim É porque você tá pensando realmente de fato Não, eu quero ir Você quer isso, só que você tá... Eu quero... Com medo É real É caro, não é real Não é dólar Isso aí, ó É verdade O dólar tá lascado Não, me passa o preço certinho Que eu vou fazer a contabilidade Vamos, vamos pra lá, mano Porque aqui vai ser muito ruim Eu tô com medo, hein Tipo assim Eu acho que os brasileiros vão ser loucos Vão ir pra dia a praia Certeza, brasileiro é zica, né? Mas não vira, né? Tem que respeitar Imagina só o tiro de borracha Tá louco Se não pode, não pode De onde ir lá? E outra, vai estar cheio de gente E o perigo de pegar uma doença aí Porque o bagulho tá louco Vai ficar com litro na boca Doido Vai chegar o policial assim no final do ano Por favor, moço, coloca a marca Eu tô bebendo Não tem como O policial já vai chegar aqui, ó Uns oito Só uma borrachada no pé do couro A máscara vai estar com buraco no meio assim Só couro Não, mas é sério Eu não sei o que vai acontecer Não sei como vai ser o Réveillon Só sei que tipo Você vai estar em Cancun de qualquer forma Vamos fazer de tudo pra ir junto Mas se não der Vamos não, né? Porque o Paulinho quer ir junto O Paulinho quer não O Paulinho já desistiu Não, mas dependendo da TV sim É caro, mano A gente tem que fazer a contabilidade certinho Dá grana, né? Mas é viagem internacional Quando foi que você viajou internacional? Paraguai, né? Cruzei a fronteira É nóis A gente tá indo pro Paraguai Sério? Quando? Final de semana agora O que você vai comprar lá, Edu? Nada, a gente vai passear Paraguai? É que a gente vai passar em Foz Vai pro Paraguai, dá uma olhada Se tiver alguma coisa pra comprar na compra Sempre vai ter Mas me manda o preço certinho Que eu vou Ver de qual que é Mas é bom E você tá chorando na toa? Chorando na toa nada, fi Chorando na toa, Crespo Não é? Por que você não tá com o Paul Link? Ver uns dois nas férias Bom, mas dá pra parcelar em dez vezes, né? Não, aí pra ficar com o Dílio depois eu não quero Não quero E vocês são dois, né? É, então Eu também sou dois Eu prometi pro Gui que eu ia pagar pra ele E é Oxe, não tem desculpa, não Tem Tem, você sabe que tem E eu não vou nem no final da noite Não vai pra onde? Daqui lá mesmo Você vai, né? No Benamar Dá um rolê, né? Tem que aproveitar, né? Cara É, tem que ser compensável Internacional, né? Diferente E aí, bora ou não bora? Vamo ver É aquilo que eu te disse Vamo fazer as contas É o final das contas que vai ser a solução, né? Se vai ou se não vai E eu, Danilo Crespo Dá medo, dá medo Não sei E você, Havaia? Só pra passar o Ribeirão aonde? Lá em Petorneiras Petorneiras? Provavelmente Sua menina tá lá, né? Sim Você ficou sabendo, Gui? Você ficou sabendo, né? Que as pravas vão fechar aqui no Brasil, né? Tipo, não é certeza ainda de balneário Mas a do Rio de Janeiro já fechou Não vai ter nada A principal, que é a do Rio de Janeiro, já fechou Tá com a cabana aqui? Só que eu acho que vai ser Eu acho que não vai ter, tipo Fogo Só não vai ter fogo, é Mas não vai ter essa atração Tipo, os fogos Eu acho que a galera vai estar pesado mesmo Mas, gente, olha o perigo Você aí Plena pandemia Plena pandemia Plena pandemia Não, vai rolar Tipo, não vai rolar o evento público O que aconteceu? Você chegou ali? Sim, não vai ter os fogos, né? Não, na verdade Vai ter a queimada Não vai ter as festas, né? Normalmente que tem assim É, vai ter show Essas coisas Sim, não vai ter show Vai ter a queimada O pessoal vai poder ficar na praia? Não, vai ter que ser tudo online Vai ser tudo online Eu acho que pode, mano Ah, poder não pode, né? Não pode É furar a quarentena É que o pessoal esqueceu aqui, né? Ah, mas na real se for furar a quarentena Em qualquer lugar, Du Não, mas aí que tá Pô, mas lá é o maior, né mano? Lá é mais separadinha É maior, né gente? Lá em Cancún Isso é O brasileiro é zica do baile Os caras vão invadir o bagulho e foram Igual na pandemia Quando liberou Nem tinha liberado praia Tipo, passou o primeiro mês de pandemia Na hora que eu fui ver o bagulho da praia Todo mundo ia pra praia Foi o primeiro feriado que teve Todo mundo ia pra praia Até amanhã, foi? Não, não foi? Depois, deu uma semana só Não, eu fui Demorou pra ter Mas ainda tá em pandemia? Ah, você também foi? Onde? Pra Balneário Eu não fui na praia? Você foi na onde então? Fui, não fui no apartamento? Só de boa Eu também Eu também Fui lá resolver as coisas só Em relação aos pepinos Eu também A gente também, né Gui? Fui lá, fui ver o... O carro Fui ver o carro, né? Uhum O Mini Cooper Lá que vocês viram, né? Foi lá que a gente viu Que o Gui apaixonou pelo Mini Cooper E foi lá que eu fiquei doente também Que eu pensei que tava com corona Meu Deus Deu gripe por causa do ar-condicionado Muito forte Muito forte Pedro, vamos resolver a nossa fome? Vamos gravar só mais um e a gente vai comer Toma Bom gente, é isso então Vamos ver, né? O que vai acontecer? Não sei Os próximos capítulos Mas Cancun é uma opção Porém os preços dobraram Não sei nem falar mais esse negócio Dobraram Porque como as praias fecharam aqui O pessoal deve estar comprando um monte de passagem pra ir embora E os preços duplicaram Vamos ver o que vai ser nos próximos capítulos Porque a gente não sabe ainda É nóis Tchau 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 Tchau